O Rotary Club Barretos, com a participação de dezenas de voluntários e em parceria com uma rede de supermercados, realizou neste final de semana uma campanha de solidariedade com o objetivo de arrecadar alimentos a serem doados à Casa de Convivência Dr. Mariano Dias. Vale destacar que nesta ação, o Rotary Club e o grupo Pão de Açúcar buscaram sensibilizar a sociedade sobre a fome e a miséria e foi proposto aos clientes a doação de alimentos não perecíveis à instituição, tendo o rotariano Mauro Cotrim falado sobre a campanha. Eu agradeço primeiramente ao Arretense e dizer que essa campanha funciona da seguinte maneira, nós fazemos todos os anos a campanha da solidariedade, junto com o grupo GPA, ou seja, o ISTRA, para arrecadarmos alguns alimentos para algumas instituições. Este ano nós estamos arrecadando novamente para a Casa Mariano Dias, que passa dificuldades o ano inteiro e a gente está sempre ajudando a eles. E temos encontrado muita solidariedade do Barretense. E como funcionam essas doações? As pessoas que queiram colaborar, Mauro? Nós estamos aqui na porta do mercado, aqueles que passam para fazer as suas compras, a gente solicita alguma coisa. E aqueles que quiserem nos dão e a gente recebe com muito agrado, com muito carinho. E agradecemos também aqueles que quiserem também ajudar a Casa Mariano Dias, que eles passam por necessidade, porque praticamente não tem ajuda pública nenhuma. Na parceria da ação, foi proposto que a cada 10 quilos de alimentos arrecadados, o grupo Pão de Açúcar doaria mais um quilo à entidade beneficiada, que em Barretos é a Casa de Convivência Dr. Mariano Dias, que atende a 30 idosos em regime integral, acamados ou não, com deficiências múltiplas de leve complexidade, como explicou a voluntária Ana Carolina Jordi. Nós somos uma casa que vive de doações o ano inteiro, de verba da Prefeitura e o restante, a sociedade sempre está ajudando. E essas campanhas são muito importantes. E o importante dessas campanhas é ao longo do ano, né? A gente faz campanhas de venda de frango, de rifa, aceita sempre doações de roupa da sociedade, alimentos, leite. O que vier, a gente está aceitando. Toda ajuda, ela é bem-vinda. E a Casa sempre está aberta para quem quiser conhecer o nosso trabalho, conhecer os nossos assistidos e fazer parte dessa casa diante da sociedade Barretos. Ainda de acordo com Ana Carolina, a Casa Mariano Dias, que fica na rua 8, entre as avenidas 11 e 13, está de portas abertas para doações e visitas aos seus assistidos. Pode estar procurando a Casa Mariano Dias, tá? Qualquer hora, lá das 8 às 6, seria o ideal. Tenho a coordenação Jefferson, a Cristiane, assistente social, que pode estar recebendo. E as pessoas podem estar indo lá, tanto para doar, quanto para conhecer, ou para fazer um Copa da Tarde com eles e passar o momento e conhecer as suas histórias, né? Porque muitos dos nossos assistidos vieram do hospital, que eram manicômio e atualmente não é mais. Nós somos um lar para idosos e eles não têm famílias. Então, quando uma visita vai lá, essa ajuda participativa, que às vezes não de doação, ela é solidária e afetiva ao próximo que mora lá, que contribui com o seu dia, de saber que alguém foi lá visitar uma pessoa, né? De saber que foi visitar um morador de lá. de saber que foi visitar um morador de lá.